Bom dia, Sofia. Oxenta, filha. Oxenta, já. Bom dia, galera. Tudo bem? Aproveitando que vai estar filmando, eu queria mandar um bom dia para toda a galera que nos segue aqui do nosso canal de Recife e esses outros países. E tem gente que está falando que vai estar gravando nós a pulso, mas não é não, galera. É o nosso jeito mesmo de filmar. É normal. Vai não estar invadindo a privacidade de ninguém. É normal. É porque às vezes a pessoa pensa que eu estou fazendo vocês trabalharem. Eu não, jamais. Mais não, galera. É acidente. Só filma na hora que vocês querem mesmo, porque jamais eu vou fazer um negócio disso. Porque eu não quero ninguém ser escravo meu. Deixa eu ser escravo de eu mesmo. Não vou fazer meus filhos de escravo nem ninguém, jamais na minha vida. É verdade. Porque aqui, se nós trabalharem o dia a dia, se a gente que trabalha, tem que trabalhar, né, galera? Agora, pois é, galera, vamos... Então, como é que diz? Quando a pessoa for comentar, presta atenção no que também vai comentar. É igualmente quando a gente tem que prestar atenção no que a gente vai filmar. É verdade. Aí, pronto. Eu fico até sem jeito. Aí tem a vontade até de parar o canal, porque eu me sinto assim, sei lá, culpado de quê? De uma coisa que eu não estou fazendo. Eu fico assim todo sem jeito agora. Eu não sei mais como é que eu vou fazer para agradar o público, não. Porque a nossa filmagem do dia a dia é essa. É verdade. O que nós temos para nós mostrar é isso aí. Nós vamos mostrar outra coisa sem nós ter. Fiz de tudo. O meu celular pifou, comprei esse melhorzinho para fazer a filmagem melhor para vocês. Agora o povo está me derrubando, me rebaixando. Não, cabeça branca não é um monstro, não. O que vocês... Ou vocês não. Alguns que pensam. Não é todos, não. Que ninguém jamais vai agravar ninguém, não. Eu não agravo ninguém. Mas essas pessoas que estão achando que eu estou fazendo isso, não. Ele corrija direitinho, porque eu não estou jamais forçando ninguém para fazer nada, gente. É que a cara de menina é ferida. É normal. É que os rostos da menina são assim mesmo. São trabalhadeiras, graças a Deus. Nós é irmã, mas com características diferentes. A cara dela já é macia, a minha já é mais um pouco alegre. Aí, ó. Eu não sei o que falar na verdade. Olha aqui. Ali ele vai dar uma da fecalha. Já tem que estar tudo dentro aí. Pois é, galera. Não é assim não. Essa pessoa que está falando que tem filha. Tudo. Não, meu amigo. Você faz parte da tua família. Eu faço a minha. Nós agradecemos muito que você assistiu o vídeo, curtiu, comentou. Mas seu comentário não me agradou, porque aí você... Uma coisa que você me condenou. Uma coisa que você não sabe o que é que está se passando aqui dentro da minha casa. A família animada. Quando você for comentar aí, olha direitinho, assiste o filme direitinho, tem uma visão diferente. Porque muitas pessoas estão tentando me derrubar aqui nos comentários, mas Deus é maravilhoso, não vai me derrubar não. Cada vez que isso é um comentário desse, eu cresço mais. Nós crescemos mais. Eu não, nós. Por isso que eu digo. Não é, dona Sofia? Pois é. Deixa eu terminar o serviço dela aí. Ela gosta de fazer esse trabalho aí. Lavar roupa, fazer tudo. Ela não tem preguiça, graças a Deus. E eu também faço tudo isso, gente. Quando elas não estão em casa, eu faço tudo. Como vocês dizem, tem muito ciúme aí. Eu lavando prato, lavando roupa, cozinhando. Eu sou desenrolar também. Pois é, galera. Vai lá. Vai lá no canal Casal Contagianto, né Sofia? É, galera. Curte muito os vídeos deles também, para ajudar aquele canal. Fazer a metra dele, dar as horas deles. Falta pouco agora, eles vão conseguir, se o que eu fizer. Pois um beijo e um abraço para todos, viu? Tchau, que eu já fui. Então tchau. Tchau, galera. Aí, galera. Tchau, já fui.